Olá, irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para dar início à Escola Bíblica Dominical, àquela primeira parte que nós abordamos aqui, algumas respostas da Escola Bíblica que nos são enviadas pelos vídeos que os nossos irmãos enviam como parte do assunto da Escola Bíblica deste domingo. Nós vamos, então, continuar no tema, o preparo da Igreja para o arrebatamento, porque nós estamos dando continuidade ao estudo do livro de Cantar de Salomão. Então, isso trata-se da mensagem do Espírito Santo que repercute no meio da Igreja fiel em relação aos marcadores proféticos que se cumprem em nossos dias no preparo da Igreja para o arrebatamento. A nossa base bíblica vai ser o livro de Cantar de Salomão, no capítulo 1, capítulo 3 e capítulo 8. Vamos, então, à nossa primeira pergunta, que é dividida em três respostas e nós vamos ter uma resposta de cada vez. Então, a pergunta diz, lendo o Cantares, capítulo 8, verso 7, e considerando a expressão amor como tipo do Espírito Santo, identifique o sentido profético das seguintes expressões. E a primeira expressão na letra A é a seguinte, As muitas águas não podem apagar este amor. E esta identificação, no sentido profético dessa expressão, será dada pela nossa irmã Michele. Michele Maria, ela é do grupo de senhora da nossa Igreja em Novo Gama, lá em Goiás. Irmã Michele, a par do Senhor Jesus. Letra A. As muitas águas não podem apagar este amor, porque o amor é mais forte que a morte, conforme está descrito em Cantares, capítulo 8, verso 6. E quando nós falamos de muitas águas, nós lembramos ali do mar, né? Grandes águas, oceano, e é tipo do mundo. O mundo, por vezes, o mundo que é carne mais adversário, por vezes se levantam contra a obra do Espírito Santo em nossas vidas, mas esse amor, que é o Espírito Santo, ele permanece, permanece firme em nossas vidas, conforme está descrito em Mateus 28, verso 20, parte B. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém, irmã Michele. As muitas águas são essas mesmo, as agitações, né? Agitações do mundo, porque o mar simboliza o mundo. E o mundo é exatamente a somatória da carne com o adversário. Então, muito bem colocado na irmã, mas graças a Deus que o amor do Espírito Santo, que permanece em nós, né? Esse amor é estar conosco todos os dias, né? Até a consumação do século. O amor que permitiu o consolo até para os nossos irmãos, né? Da igreja de Esmirna, que ali eles, na verdade, ainda que padecessem toda sorte de perseguição, mas eles sabiam de uma coisa, que eles estariam com Jesus na glória do Pai. Muito bem colocado na sua resposta, a citação de Mateus 28, verso 20, e também a citação de João, capítulo 11, verso 25. Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Obrigado, irmã, pela sua participação. Amém, irmãos? Vamos agora ainda à mesma pergunta, e agora será a letra B. E a letra B diz assim, nem os rios afogá-lo. Este amor, nem os rios irão afogá-lo. E agora a resposta vem de lado, e Portugal, e quem vai nos responder é o Daniel Costa, que ele é do grupo de jovens da nossa igreja, lá em Braga, no norte de Portugal. Amém, Daniel? Agora a sua vez, a paz do Senhor Jesus. Respondendo a letra B da primeira pergunta, nem os rios afogá-lo, na busca pelas perguntas, encontramos um texto em Romanos 8, que diz o seguinte, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém, Daniel? Muito bem colocado a sua comparação do texto com exatamente Romanos capítulo 8, onde ali a palavra nos assegura que nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Muito bem colocado na sua resposta, que Deus abençoe, Daniel, e também os nossos jovens da nossa igreja em Braga, em Portugal. Obrigado pela sua participação. Amém, irmãos? Agora a letra C da primeira pergunta, ela diz assim, dar todos os bens da casa por esse amor. Então agora, essa resposta vai ser dada lá do Estado do Pará, e quem vai responder é a irmã Estela. Estela Batista, ela é do grupo de senhoras da nossa igreja lá em Breves, no Estado do Pará. Irmã Estela, a paz do senhor, irmã. Respondendo a letra C da primeira pergunta, a igreja é fiel, recebeu do senhor o amor verdadeiro, que é o Espírito Santo. As riquezas e bens desse mundo jamais se comparam a esse amor. Não há o que possa substituir o valor que ele representa para a igreja. A todos, a paz do senhor Jesus. Amém, irmã Estela? Nada pode substituir, né? O valor que esse amor representa para a igreja. Tudo que se for dado, tudo que for dado para pagamento desse amor vai ser considerado desprezível, né? Certamente o desprezariam. Muito bem colocado na sua resposta, irmã. Obrigado pela sua participação. Glória a Jesus. Muito bem, irmãos. A nossa pergunta 2 agora, ela é uma pergunta que vai exigir uma resposta só, que é a seguinte. Faça a correlação entre o que está escrito em Cantares, capítulo 8, verso 7, com Cantares, capítulo 1, verso 2. E essa correlação, quem vai fazer, é a nossa irmã Vitória. Vitória Oliveira, ela é do grupo de jovens da nossa igreja, lá no estado do Rio de Janeiro, na capital, Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Vitória, a paz do senhor, irmã, seja muito bem-vinda. A paz do senhor, pastor Gilson. Na pergunta 2, nós podemos falar que o guento derramado é o batismo com o Espírito Santo que preserva a igreja de todas as impurezas que neste mundo tem para contaminar. Mas, com o Espírito Santo, a igreja é preservada. Podemos confirmar no capítulo 1º de Judas, que diz assim, Judas, servo de Cristo Jesus, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Amém? A paz do senhor Jesus. Amém, Vitória. A igreja, ela é realmente conservada, né, pelo senhor Jesus. Ela é conservada porque Jesus é o ungüento derramado, aquele ungüento que preserva a igreja, né, conserva a igreja. Isso é uma grande bênção, essa colocação sua muito bem feita na resposta à pergunta desta correlação existente entre esses dois versículos. Particularmente, muito obrigado pela saudação ao pastor Gilson. Deus te abençoe, a paz do senhor. Muito bem, irmãos, agora a pergunta 3. Ela também tem uma divisão em três etapas. Nós vamos ver, então, a primeira, a pergunta diz assim, pergunta 3. Lendo Cantares, capítulo 8, verso 11, identifique o sentido profético das seguintes expressões. Primeiramente, nós vamos ver a expressão, a letra A, a letra A, vamos colocar a letra A, que ela diz assim, teve Salomão uma vinha. Então, aqui, teve Salomão uma vinha. O sentido profético vai ser respondido agora pelo nosso irmão, pela nossa irmã Daiane, perdão, o nosso irmão Rafael. O Rafael é diácono lá da nossa igreja em João Molevade, no estado de Minas Gerais. Rafael, diácono, pode responder, e, aliás, muito boa a sua resposta. Por favor, é sua vez agora a paz do senhor. A paz do senhor Jesus em resposta à pergunta 3A, o versículo nos diz que Salomão teve uma vinha em Baú a mão, no hebraico, a palavra Baal a mão significa senhor das multidões. Nesse contexto, podemos depender que o senhor Jesus nos tirou do meio de uma multidão para sermos partes integrantes da sua vinha. A igreja fiel é essa vinha e ela pertence ao Espírito Santo. Amém, Rafael. Foi isso que o senhor Jesus fez, né? Ele tirou, ele como o senhor, né? De todas as coisas, nos tirou da multidão, do mundo, né? Lá fora, e nos colocou como parte integrante da sua vinha, né? Então, a igreja fiel é essa vinha que pertence ao Espírito Santo. E o que é notável nisso, nessa colocação sua, foi a sua condição de encontrar o significado, né? Baal, é, Baal, Ramon, significa senhor das multidões. Você pesquisou, encontrou essa resposta, e a resposta tem muita coerência. Obrigado pela sua participação, Rafael, glória a Jesus. Muito bem, irmãos, a terceira pergunta tem agora a letra B. E a letra B diz assim, que entregou esta vinha a uns guardas. Que guardas são esses? Quem vai nos dar essa resposta agora da letra B vai ser a Daiane. Daiane Ferreira, ela é uma jovem da nossa igreja em Maceió, no estado de Alagoa. Daiane, a paz do senhor, irmão. A paz do senhor, Jesus, irmãos, em resposta a questão 3, letra B, vemos o cuidado da vinha de Salomão, ou seja, nós como servos fiéis temos a responsabilidade de cuidar da obra do senhor, mas não é pela nossa razão, mas sim pela direção do Espírito Santo. A paz do senhor, Jesus. A mãe, Daiane, os guardas são esses, aqueles que são responsáveis realmente por guardar a vinha, cuidar da vinha, e esse cuidado não é pela razão, mas é pela direção do Espírito Santo, é na revelação do Espírito Santo, porque a vinha pertence a ele, pertence ao Espírito Santo. Muito bem colocado na sua resposta. Daiane, obrigado pela sua participação, foi muito boa, viu? Amém. Vamos então agora, irmãos, à terceira, que é a letra B, na terceira pergunta, perdão, agora a letra C, na terceira pergunta, quando expressa o sentido profético da expressão, mil peças de prata trazidas pelos guardas a Salomão. Então agora, essa colocação vai ser muito bem feita aqui agora, pelo nosso irmão, o Rauliston. Rauliston Lima, é diácono da nossa igreja, lá em Ottawa, capital do Canadá. Rauliston, seja muito bem-vindo, a paz do senhor, meu irmão. A paz do senhor, queremos aqui compartilhar a respeito das mil peças de prata e que nós estávamos com a igreja de Ottawa, reunidos, e o senhor nos deu essa revelação, falando da grandeza, deste valor imensurável, dessas mil peças de prata, que nos fala da redenção, da salvação, do grande amor de Deus para conosco, que nos alcançou. E nós fazemos aqui um paralelo com a respeito do preço que pagaram pelo nosso salvador, trinta moedas de prata, né, o valor de um escravo. Foi o que pagaram pelo Jesus, pelo nosso salvador. Mas nós agora trazemos de volta o valor da vida, mil peças de prata, essa grande bênção da redenção, da salvação, da sua misericórdia, da sua graça, este valor imensurável, que é o amor de Deus para conosco. A todos, a paz do senhor. Amém, Raul Eston. A revelação foi realmente profunda, porque é uma comparação aqui, né, ou um paralelo feito aqui pelo preço que foi pago pelo senhor Jesus. O que os homens pagaram pelo senhor Jesus foi um preço irrisório, o preço de um escravo, trinta moedas de prata. Mas o preço que ele pagou por nós foi o preço tão grande, né, que qualquer outro valor seria desprezível, será desprezível diante desse preço. Então nós agora, nós estamos trazendo de volta para o senhor o valor da vida que ele nos deu, né, as mil peças de prata, foi o preço que Jesus pagou e essa redenção foi a redenção da nossa alma, custou isso, um alto preço, muito bem colocado. E foi boa realmente a revelação, o grupo estudando, né, a palavra, como você coloca no vídeo. É muito interessante isso, porque o grupo estudando, o senhor então acrescenta as revelações. Obrigado, Raul Eston, pela sua participação. Amém, irmãos. partimos agora para a nossa quarta pergunta, que é a última dirigida a todos, e ela diz assim, faça uma correlação entre Cantares, capítulo 8, verso 11, com Cantares, capítulo 3, verso 3, na referência aos guardas. O que quer dizer os guardas num texto e os guardas em outro texto? E quem vai nos dar essa resposta vai ser lá de Pernambuco, na cidade de Garanhuns, na nossa igreja em Garanhuns, o Rodrigo Soares. Rodrigo Soares, ele é um obreiro que vai nos dar essa resposta. Rodrigo, a paz do senhor, meu irmão. Muito bem-vindo, hein? Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Segue a nossa contribuição da pergunta, número 4, da Escola Bíblica Dominical. Existe diferença nos textos citados. A respeito dos guardas, são eles. Em Cantares, capítulo 8, verso 11, nos fala daqueles que guardam doutrina, perseveram na obediência e atendem ao que o Espírito Santo tem revelado para a sua igreja nesta hora. Já em Cantares, capítulo 3, verso 3, nos fala de um grupo de pessoas que ainda não entenderam os mistérios do Senhor para as suas vidas. Ou seja, estão desapercebidas para o momento que antecede o arrebatamento. Elas estão rodeadas de religiões, mas sem definição alguma. a todos a paz do Senhor Jesus. Amém, Rodrigo. Aqueles que guardam e perseveram na doutrina e atendem àquilo que o Espírito Santo tem revelado para a sua igreja nesta última hora, estes são os guardas de Cantares, capítulo 8, verso 11. Muito bem colocado. Enquanto os outros, lá de Cantares, capítulo 3, verso 3, aqueles que não entenderam, não alcançaram o mistério do Senhor Jesus para a vida deles. E eles estão, então, desapercebidos do momento do arrebatamento, tanto é que não souberam informar a respeito do amado da alma em Cantares, capítulo 3, verso 3. Muito bem feita essa comparação, essa correlação entre os dois textos. Obrigado, então, pela sua participação, Rodrigo. Glória a Jesus. Amém, irmãos. Partimos agora para a nossa última pergunta, a quinta, que é dirigida a crianças intermediárias e adolescentes? E essa pergunta, ela vai ser respondida por três grupos. Primeiramente, lá do Paraná, nós temos ali a classe intermediária da Igreja de Maringá, o grupo de crianças da classe intermediária. Depois, nós vamos para o Estado do Espírito Santo, onde ali, nós temos uma resposta também na cidade de Viana, no Estado do Espírito Santo, do grupo de crianças, intermediárias e adolescentes, todos reunidos, um grupo grande, né? E também, aqui ainda, no Estado do Espírito Santo, o Matheus Vieira, ele vai enviar uma saudação toda especial, né? Matheus Vieira, ele é da classe de crianças de 0 a 3 anos, né? Ou seja, a classe dos nossos bebês. Vamos ouvir, então, acompanhar, então, as três respostas em sequência. Pergunta das crianças, 5A. Essa é a minha igreja fiel. 5B. Os guardas somos nós, a igreja fiel. Aqui é o Espírito Santo, confio em guardar, a redenção em nossos corações. A paz, Senhor Jesus! Lendo Cantares, capítulo 8, verso 11, identifica o sentido profético das seguintes expressões que estão no livro de Isaías, capítulo 5, verso 1 e 2, e em Mateus, capítulo 21, versos 33 e 43. Letra A. Teve Salomão uma vinha. A igreja fiel pertence ao Espírito Santo. Letra B. Entregou esta vinha a uns guardas. O Pai confiou a realização da obra aos férios clientes. Letra C. Mil peças de prata trazidas pelos guardas a Salomão. Mil peças de prata significa valor underestimável à salvação. Nós temos a responsabilidade de levar os resultados da obra para o Espírito Santo. A paz, Senhor Jesus! Mateus, Mateus, Mateus. Amém, Mateus! Obrigado por esta sincera saudação, saudação muito pura de um bebê balbuciando as palavras, mas já reconhecendo o valor da Escola Bíblica Dominical. Que coisa maravilhosa! Também nossas crianças lá de Viana, respondendo muito bem às perguntas, cada uma das três perguntas muito bem respondidas. A igreja fiel pertence ao Espírito Santo. O Pai confiou a realização da obra aos seus servos e as mil peças de prata falam do valor inestimável da salvação. Muito bem colocado por todos eles ali juntos expressando isto. Também lá do Paraná, o nosso grupo de intermediários, né? Essa vinha da letra A, ela é a igreja fiel. Os guardas são os guardas da igreja fiel. E aqueles que o Espírito Santo confiou guardar a bênção do Senhor nos corações. Muito bem colocado, cada detalhe da resposta muito bem colocado. Deus abençoe as nossas crianças, intermediários e adolescentes por esta tão brilhante participação na Escola Bíblica Dominical. Aliás, temos orado ao longo deste mês, um dos motivos de oração é para que o entendimento das nossas crianças intermediárias e adolescentes quanto à Escola Bíblica Dominical, esse entendimento seja cada vez mais aperfeiçoado. É um motivo de oração deste mês. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Encerramos assim esta primeira parte da Escola Bíblica Dominical e daqui a pouco às 10 horas da manhã pedimos que você, recomendamos que você permaneça no canal do YouTube da Igreja Cristã Moranata porque daqui a pouco às 10 horas da manhã nós teremos a Escola Bíblica Dominical com o ensino doutrinário, o conteúdo doutrinário da Escola Bíblica e isso será de grande proveito para a sua vida espiritual. Até lá, então. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.